Ah, Henry Gale. Foi pego com a boca na botinha. Gente, que... Cara, e pelos comentários dos vídeos a galera gosta dele, né? Não, mas realmente foi, assim, um divisor. Os episódios antes dele e depois dele foi, assim... Ele deu um upgrade na temporada, assim, sabe? Tipo, não é que gosta dele, que ele é mal e tal. É. Mas o personagem mudou. Rodrigo. Mahira. Victor. Larissa. 10321, é isso aí. Bem-vindos ao canal Reatores. E é isso mesmo, o Henry Gale deu uma mudada aí. E agora que o Michael atirou na Ana Lucia e na Lidia... Ai, gente, não superei... E depois ele deu um tiro em si próprio. Que a gente não sabe se... Não, eu tenho certeza que foi pra... Não, você já matou. Ele deve ter dado, tipo, no ombro, assim. Eu achei que... Quando ele fez assim, eu achei que ele tinha dado na cabeça, assim, né? Mas aí o Rodrigo falou, ele parou aqui. É, eu tive que dar essa informação. Eu acho que ele montou a cena perfeita. Não, mas é um negócio... Se a gente tivesse visto a revista cena, assim, ia dar pra você... É, porque na hora a gente tá tão chocado com tudo. É. Porque pra mim, morreu todo mundo. Foi. E ele se matou. É. Assim, o primeiro... No primeiro plano, é isso que a gente pensa, né? É porque a gente fica entre o negócio de... Será que ele tá meio zombificado, assim, só fazendo um monte de merda? Ou ele tinha um plano ali, né? Era, gente. Ficou claro que eu acho que ele tinha um plano e eu achei que prometeram muita coisa pra ele, viu? É. Vamos ver. Patreon Fora do Brasil e apoia-se no Brasil se você quiser nos ajudar bastante e também ganhar episódios antecipados e episódios na íntegra e reuniões com a gente no Zoom. Vamos lá, então, o vigésimo primeiro episódio chamado Question Mark. É o ponto de interrogação. Onde vocês já viram isso? Lost. A gente assistiu. Lost. Lost sendo lost. Eu quero dizer, onde a gente viu isso nos últimos episódios? Um ponto de interrogação. Naquele mapinha lá. Ah, é, no mapa. Que era bem no meio, né? Que a gente tá supondo que é um mapa, né? Eu acho que é um fluxograma ali. É. Porque o Loki tava tentando reproduzir. Será que ele vai conseguir? Ô, gente, isso é tão ruim de ver. Olha lá, olha lá. Eu não vi, é muito rápido. Idiota, gente. Ele é muito cínico, né? É, ele tem uma cara de cínico, né? É uma linda praia. Três quilômetros para mim. Ai, pra Libi. A Libi, gente. Vamos lá, dê-me a blanqueta. Blanquets? E o Hurley vai continuar achando que ele traz má sorte, né? Pra galera. Ah, não, ainda tem isso. Ainda tem isso. Ai, não, gente. Eu shipava tanto. Mas, pelo menos, ela deu umazinha antes de morrer ali, né? Eu tô desculpa. Michael? Ele deu dois tiros no tiro? Foi. A Libi foi dois tiros. Mas foi na almofada. Ah, olha lá. Ele atira no ombro. No braço. É mesmo. Ô, Mr. Eco, faz alguma coisa. Eu tava apostando tanto em você essa temporada. Você tá muito parado mesmo, meu querido. É, esse negócio de construir igreja aí. Hã? O que a Ana Lucia tá fazendo aí? Nossa, ele viu. Você precisa ajudar o John. Eita. Aí ele foi avisado em sonho pra ajudar o... Ai, meu Deus. A última vez. A walk being done in this place is important, Echo. It is more important than anything. Esse lugar é a ilha ou é a escotilha? Ele já perdeu o caminho. Você deve fazer ele levar você para a pergunta, Mark. O que é isso? Eita. 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 John não quer te mostrar. Então, você deve fazer ele. O que é isso? Tem muitas distrações, irmão. E, Echo. Traga o axo. Ai, gente. O que é isso? Vai para a escotilha. Quem vê assim, acha que ele vai matar o John, né? Como é que você vai voltar para a piscina? Ei, não. Apenas, vocês dois. Michael, ei. Ai, Michael. Michael, você é mentiroso. Tá velho? Ele está indo e ele foi fora. Eu vou dormir. Eu vou dormir. Ai, eu vim para a escotilha. Eu vim para a escotilha. Eu vim para a escotilha. E esse cara tinha uma arma. E esse cara tinha uma arma. E... Filho da... Oh, gente. Foram embora. Morreram mesmo. Eu acho que a Malcia está morta mesmo, né? Agora a Libi. Ai, gente. Que tra... Vai lá salvar todo mundo. Vai. Essa é a chance. Não, foi pelo tempo também. Ela está morta. Que susto, velho. Que silascula, mãe. Boa, Libi. Eita, o que você rasgou mesmo? Caraca, a cara dele de... Desculpa, gente. Vai, Libi. Ai, desculpa, gente. Cara, mas ele foi burro, né? De não ter visto que ela estava morta mesmo. Foi. É, ele queria levar esse plano aí, né? Ela era o maior personagem tão legal. Oh, minha bichinha. Uhum. Estava ganhando tanto espaço. Maldito contrato. É, eu ia falar isso. Culpa do contrato. Que ódio, velho. Por que não ofereceram milhões pra ela ficar? E ele viu, né? Ela no sonho. Foi. Morrendo. Nossa, até ele ficou... Ela só precisa falar, Michael, Michael. E como é? Hum. Hum. O homem tem uma cabeça. Começa uma arma. Ele não é capaz de pegar três pessoas. Um deles está morto. Um deles... Quem vai cuidar da Libi enquanto você está jogando com Daniel Boone? Eu vou ir. Boa. Boa. Isso. Vão os dois. Vixe, mas eu... O John de muleta. Mas eu... Você encontra qualquer coisa. Qualquer coisa. Você volta aqui e nós descobrimos o que vamos fazer na próxima, juntos. Mas ele está com uma perna ruim. Como é que ele vai fazer? Numa caminhada. E ele quer conversar com o John, eu acho. Exatamente. Ele quer ser sozinho. Tipo, vamos lá, cara. E só duas mensagens pra ele salvar o John. Se eu morrer com outra mulher além da minha esposa, eu também trouxe dados de ID para um cara pretendo ser um prizado. Hum... Que óbito. Que óbito. E... Eu tenho alguns amigos em Los Angeles. Eu posso te dar com você. Eu posso te dar com eles. E... Doi o que? Você... Não. Ela morreu. Eu estou muito ansioso por sua perna. Não, você não entende. Ela voltou para a vida. Ela morreu. E o seguinte dia... Ela morreu. Ela morreu. Não entende? É um milagre. Uma confirmação de fé. É um milagre. É um milagre. É um milagre. Não entende. Você está vendo algo que eu não estou? Ei! Está na hora de conversarem. Querendo. isso. O que? O que? O que? Onde está? Eu estou indo para trás. Colabora, John. Eu sei que você nunca foi na hora de conversarem. Mas você deve. Não, eu não tenho que te mostrar nada. Então eu me desculpe. Eu me desculpe. Você me acertou. Por que você... Porque você está sendo difícil. Você está louco? Me ajuda a fazer o que? Encontre a questão. Será que ele conseguiu fazer ou reproduzir o desenho? Às vezes ele não terminou e se o Echo ajudar ele, eles conseguem, né? Mas você sabe o que eu estou falando, John. E isso é tudo. Eu vou encontrar o que eu estou falando aqui. Isso é tudo, aqui. É uma memória. É 10 segundos e nada. Isso é o seu Hatch, certo? Não é o meu Hatch. É uma memória. Ele também acha que é uma... Ela quer que nós vamos aqui, John, juntos. Ela disse isso no meu sonho. Claro. E aí, não banca o Jack agora, não. É verdade, está bancando o Jack. Pois é. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Eu não sei se é uma mapa. Vamos assumir que é. O que é o X? Eu não sei. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. É uma estátua que tinha droga dentro. É. É. Mas por que aí, do nada? O avião? Ah, é aquele avião? O da Virgem Maria? É. Você é a pessoa que encontrou esse avião, não é? É, eu mesmo. É. Ele estava lá. Ele caiu com o Boni, não é? E o avião do irmão dele. E o avião do irmão dele? E o avião? Boon? O que o avião fez? 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 O avião fez? O avião vir, troca, e vedo para o instrução. Então, como é? O avião dessa? Só soltar, E eles não estão nem procurando o Eric, se eles soubessem. O Jack vai ficar puto. Você está muito preocupado, né, querido? Isso é bom, certo? Não. Eu não tenho o que eu preciso. Por que você está me olhando? Eu me deu todas as medias dois dias. A heroine, Sawyer. Não tem duas pessoas que me importe. O que você está indo com você? O que você está falando? Por que ele precisa eu ir com ele? O Jacko aqui sabe que a heroine está na minha peça, com as armas. Vou te mostrar onde está, ou deixar a pobre Libby sofrer. Isso é praticamente tudo, Doc? Sim. Isso é praticamente tudo. Não tenho que querer mentir. Vamos lá, Freckles. É meio complicado, cara. Sabe que não tem muito como salvar a pessoa, né? Falso, vendido. Só espero que ele não vá lá mexer para terminar de matar a mulher. É. Tanto que ele está desesperado. Estou curioso sobre algo. Sim, o que é isso? Como a Ana Lucia pegou a sua arma? Como? Conta aí! Fala mais! Como ela faz isso? Se eu sabia como ela fazia, ela não poderia fazer isso. Como ela? Vamos ver. Oi, gente. Protagonizou uma cena top e morreu. A pop. Esse é o esconderijo? Não, não. Você deixou as armas aqui. Toda essa hora, dentro de você. Você mentiu, não? Ué, vocês queriam que ele botasse onde, gente? Não. Ei, pessoal. Você viu a Líbia aqui? Ah, não. Gente, não, não... Gente, não exclui ele, por favor. É, fala a verdade, é. ECO. Agora é a vez do ECO ver pessoas. Volume. Isso não é bom. O ECO tá mancando, né? Ele tá com o machado. Foi isso que o Buny fez, né? Pra subir no avião. Foi. O sonho é bom. Wake up, John. Era um sonho do John. Era um sonho dentro do... Nossa. Muito bom que ele tá mancando, né? É. Acho que é ele. É mesmo. Por isso que eu perguntei. Eu falei, velho, tá mancando, que estranho. E o padre tá na cadeira de roda dele. Ah, era ele mesmo. Entendi. Caraca. O homem que você viu era meu irmão. Mas eu não sei onde ir. Ele não te disse nada? Não, ele... Nada? Nada? Não, não era nem eu. Era você. Que loucura. Ele queria eu seguir ele. O que? Mais um que tu vai botar pra subir esse negócio. Ô, John. Ô, John. Ah, não acredito, gente. Ai, meu Deus. Eu falei, isso não é bom. Mas agora ele tá... Escofiado. Mas na realidade ele não tá mancando. É. Ai, gente, volta lá. Tem que ver uma menina aqui. A menina é afogada. Eu, hein? Esse cara já apareceu? É o vidente da Claire. Eu? Aham. Sabia. Não acredito. Então ele mentiu sobre a Claire. Não acredito. Então ele mentiu sobre a Claire. Eu conheço pessoas... procurando um milagre. Mas não há ninguém para ter. Não há ninguém para ter. Nesse mundo, em qualquer outro. Eu vou reportar para o meu Monsignor. Que não havia um milagre aqui. Será mesmo? Se for verdade, ele mentiu sobre a Claire. Ou será que alguém pode ter contratado ele para botar ela naquele avião? Porque a menina tá bem loucona. A menina tá louca para falar com eles. É. Ela quer contar alguma coisa? Ai, meu Deus. Cara, se esse homem cair daí e morrer... Be careful. Eco, pelo amor de Deus. Eco! Meu Deus do céu. Não, gente. Ele tá com o machado. Tem... Tem uma função. Uma coisa aí. O machado é sagrado. Tem que entender. É agora. Que bela vista. Ele consegue ter... Eu acho que ele consegue ter a vista de alguma coisa. Olha pro chão. É um ponto de interrogação gigante. Eita. Foram os aliens. Os aliens. O tempo inteiro aí. Era aí, o tempo inteiro. Eu acredito que eles fizeram um círculo. Um objetivo. Para que esse lugar possa ser visto de cima. Que lugar? Um lugar que o avião caiu em Jornal. Vamos lá. É mesmo. Porque o avião não tava aí, né? O avião agora tá cobrindo uma parte do... Pobre. Coitado. É uma outra escotilha? Parece. Caraca, mãe. Cadê a dinamite? Machado, Vitor. Não, tem um machado, Vitor. Olha aí, ó. Por isso que ele falou. Traga seu machado. É. May I? Ah, que bonitinho. Ele quer abrir. Gente, eu torci muito para essa amizade. Caraca, é pesadão, hein? Olha o símbolo. Caramba. Olha o kitógono. É... Temos heroína. Ele fez o quê? Para ela não sentir dor? É isso? É. Ele falou que queria deixá-la... Que podia deixá-la confortável. Não, Michael. Nossa, Michael, que decepção. Que decepção, viu, de você. Que decepção. Picnic. Na praia. Eu vou chorar. Me feliz que você esteja bem, cara. Espero que sinta muita culpa. É, também espero. Ai, não sei A gente não sabe o que foi prometido Pra eles, sabe Enfim Não tem nada no meio, hein Só tá escrito da arma É Não tem nenhum símbolo Essa não tem símbolo Nem cis, nem cobra Era cobra, o outro era O outro era da medicina, né O símbolo da medicina Eita Bota um vídeo aí pra gente Parece igual lá Ah não, não tem computador Só as TVzinhas mesmo Achei alguém aí, ó Fumando Hello, John Só que faltava Oito, nove Numerado as TVzinhas Câmeras Tá vendo Dá pra ver Tá vendo que tinha gente que via O que tava acontecendo Olha as câmeras lá Quem falou com eles Imprimir registro, sim, não imprime Sim, né Gente, alguém falou com o Michael então Foi, entrou aí e falou com ele Ou em outro lugar, né Por isso que quando o Michael se aproximava É que conseguia mandar a mensagem que ele tava vendo É Aceita o quê? Vai dar pra ver nesse registro se o Henry Gay apertou ou não É Acho que isso aí é todas as vezes que eles apertaram, né Uhum Falei, o Henry Gay eu sabia desse lugar Ele já conhecia Pra ver se vai chegar lá O que é isso? John Será que é completo, completo? Orientação Cinco de seis Estação cinco Ah, por isso que não tem símbolo É só redondinho a pérola Ah, essa é a estação cinco Uma sala parecida Ah, porque é uma pérola Psicológico Psicológico O que é a gente que você olha Se O que é a gente que acha que eles têm feito Você, como o professor, não precisa saber Ok As pessoas que a gente acha que o seu trabalho é o mais importante E cada vez que uma notebook se fizesse Oh, olha É isso 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 So, it will be transported directly to a... Namastê. And good luck. Que namastê. Namastê vai se fuder. Todos os direitos reservados. E o que é esse ranço? Deve ser o cara de barba lá. 1980, né? Que apareceu? Não, eu não sei o suficiente. Ai, Joe. Ele ficou abalado, por quê? Porque ele falou claramente que é um experimento psicológico. Ele não precisa saber o que acontece ou não. Os cadernos? Por que? Ah, já sei por que ele tá abalado. Porque ele descobriu que ele apertou o botão à toa. É, é. Que é só um experimento. Desculpe, você não assistiu a mesma coisa que eu estava? Sim, Joe. E eu acredito que o trabalho que você está fazendo é mais importante agora que eu... Hum? O que? 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 O O John tá virando o Jack. Oh, gente. É o portão 23 e portão 16, tá? A menina. E eu sei que você provavelmente acha que eu sou louco, mas eu tenho uma mensagem para você e prometo me dar. Você disse que era um bom priço. Quem disse isso? Yemi. Ele disse que mesmo que você estava pretendendo que você era um bom homem. Você disse que o pai disse que isso fez? Eu quero que você conheça que ele te vê logo. Por que você faz isso comigo? Ele disse que tudo está tudo bem? Ele foi colocado em um avião que levou de um airstrip de Nigéria a meio do mundo daqui, e de alguma forma, aqui, eu encontrei meu irmão. Eu encontrei ele na mesma avião que levou de Nigéria. Na mesma avião que levou de nós agora. Então, me perguntar você, como você pode dizer que isso é significado? Se você não continuar a puxar o botão, John, eu vou. Ixi. Uma coisa não tem absolutamente nada a ver com a outra. Eu não sei. Ele está vendo alguma coisa que ninguém está entendendo. Olha o teto. Posso te ensinar? Eu não posso ver se eu vou chorar. Será que ela vai falar uma coisa para o Hurley? Desculpe que eu esqueci de deixar o blanqueiro Ela só foi aí atrás da toalha Desculpe que eu esqueci de deixar o blanqueiro Conta Conta, conta, conta Não morre não, eu vou tirar uma frase Ai meu Deus, vai se safar, que ódio Mas claro, não é aquele safado Óbvio Amai, tadinha do blanqueiro Amai, tadinha do blanqueiro Tchau, tchau. . 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 Eu tô com muita pena do Harley e do John. Tadinho. Ele tava tão treinando com a Lili. É... Sacanagem. É foda. Eu acho... Foda isso. Ai, ela não conseguiu falar mais um pouquinho. Um pouquinho. E corta. É, véi. Mas vamos lá. Dá muita agonia que ela fala Michael e não... E não completa. E não consegue completar. É que dá pra entender tantas coisas com isso. Só que ela viu ele ser palhado. Tava preocupada com ele. É, o Jack entendeu isso, né? É, ele te salvou. Tá tudo bem. Eu lembro que quando eu vi o Jack falou isso, eu falei... Não, Jack, porra, véi. Entendeu tudo errado. Mas não tem como o Jack entender, né? Não tem como, véi. Porque eles nunca iam imaginar que o Michael ia fazer alguma coisa. Eles realmente acreditaram... Ele construiu o cenário certinho. Verdade. E ela ficou em choque, né? Ficou muito em choque. E eles não iam ter colocado ele pra fazer isso tudo e ser pego assim tão rápido. É. É. Tem sentido. Vamos lá. Finalmente posso dizer pra vocês que, então, uma das estações que vocês viram sem querer, mas não tinham visto, era a pérola. Era essa do avião. Mas assim, vi nada, né? É porque era embaixo do avião. É só o lugar. Eu só quis dizer o lugar. É só o lugar. É. Mas ainda tem uma outra que a gente não viu mesmo. Tem mais uma que vocês não viram mesmo ainda. Então são seis. Isso a gente já sabe. É, que tava cinco de seis. É uma no meio e cinco em volta, é isso? Lá no desenho? É. Essa pérola é a do meio? Não. É. É, porque a interrogação tá no meio. Agora parece mais claro que é um mapa mesmo aquilo, né? Isso. Só que assim, claro, pô. Só tem uma interrogação no meio e certinho seis coisas assim, né? Ou cinco, mais cinco, não sei. Eu não lembro se são cinco ou seis. Deve ser cinco, né? Como o John falou, aquilo não é bem um mapa. São linhas ali e ele desenhou o troço. E eles seguiram numa direção. Provavelmente o desenho mostra mesmo a direção, mas não um mapa preciso. Mas eu acho que também não é um mapa preciso, porque na verdade eles foram guiados ali pelos sonhos deles, né? É. Dos dois. Tanto o do John quanto o do Echo. Porque eles não seguiram certinho o mapa, tipo, vamos aqui reto, virada esquerda, virada direita. Eles foram indo e aí quando eles chegaram ali perto do avião, eles começaram a ter um sonho. pra achar que a escotilha é naquele lugar. Mas a gente não dá pra ter certeza de que a partir dali é certinho nas direções e encontra os negócios. Não é bem um mapa. É como se fosse um croquis. E eles só mataram a charada porque quando ele sobe lá, que vem a interrogação, aí ele identifica. Se a interrogação tá no meio, as outras coisas estão em volta. Porque não é um mapa mesmo. Eles chegaram lá no avião meio que... Mas considerando isso, eles podem tentar encontrar todas as outras agora, né? Concordo. Agora assim, esses sonhos, eles podiam ser mais claros, né? Se o cara... O irmão apareceu lá pra mostrar onde era o negócio, ele podia só ter falado, tá aqui ó, embaixo do avião. Aí não, tinha que subir no negócio pra ver a interrogação. Mas acho que é... Pensando no... Pensando do jeito mais óbvio, é sonho, né? Sonhos nunca são tão claros assim. É... Verdade. É... Vamos lá. Vamos lá. Na vida real. Na vida real. Sem ser enloste, tá? Na vida real. Vocês acham que sonhos querem dizer alguma coisa ou não? Sim. Querer dizer alguma coisa... Não, quer dizer alguma coisa assim... Alguém avisando alguma coisa. É uma mensagem, um recado. É, isso. Isso. Comigo sempre funciona. Beleza, beleza. Eu acho que sim, mas não necessariamente eu entendo todas. Porque eu nunca entendo nada, então. Beleza, de novo. Vai lá. A menina... Foi um milagre? Ela ressuscitou mesmo ou não? Não, eu acho que não. Eu acho que não. Eu acredito no que o vidente falou. Eu acho que ela não ressuscitou. Eu acredito no que o vidente falou, mas ao mesmo tempo, enquanto ela tava com hipotermia, quando você tá com hipotermia, você tá quase morrendo. E aí eu acho que nesse meio que ela falou que ela tava entre a vida e a morte, ela teve esse sonho, né? Não sei se é sonho ou visão. É, beleza. É, tipo assim, ela fala que tava em between, né? Que ela fala, eu acho. Entre a vida e a morte. Entre a vida e a morte. Não sei, ela fala mais ou menos assim. É, então tipo assim, eu acho que ela tava falando a verdade ali, que ela realmente tava entre a vida e a morte. Se isso configura ressuscitava? Acho que não. Acho que, de fato, ela teve a hipotermia lá e... Beleza. Só mais um, vai lá. Ela... O I.M. apareceu pra ela mesmo e falou isso e o E.C.O. O recado pro E.C.O.? Acredito que sim. Então, beleza. Então, podemos concordar que no universo Lost os sonhos são mensagens de alguém. Indicam alguma coisa. A gente meio que tá vendo isso desde a primeira temporada, né? No universo de Lost, a gente já viu desde a primeira temporada que sonhos trazem recados. Pelo menos na ilha, né? Na ilha. Fora da ilha, não sei. A menina, então, viu o I.M. num sonho ou ele chegou pra ela com espírito mesmo e falou? É, pode não ter sido um sonho, porque ela tava entre a vida e a morte, né? Ah, é verdade. Mas agora, vamos lá. Outra pergunta, vamos lá. O Vidente, ele viu mesmo todas aquelas coisas com a Claire ou não? Ah, não sei. Não sei. Olha, eu acho que ele viu sim e que ele fez toda a movimentação pra Claire entrar no avião, mas ele deve ter mentido pro Mr. Echo pra desviar o Mr. Echo ali da... Da missão. É, ele sabia de alguma coisa. Agora, se ele viu, se falaram pra ele... Porque, tipo, ele fala, eu ganhei a vida sendo charlatão. Isso. Alguém, sei lá, outra pessoa, pode ter chegado pra ele e falado, ó, essa menina vai vir aqui e falar pra ela isso. Pode não ter sido ela que viu. É, pode ser pagado pra ele. Ó, você vai falar isso e se isso porque a gente quer que ela entre nesse voo aqui. Entrega isso pra ela e tal, tal, tal. E aí ele fez todo o charlatanismo dele e ela acreditou, pegou o voo e foi. Mas pode ter sido também, assim, ele ter dito que era um charlatão e mentido pra desviar o Mr. Echo porque ele já sabia que o Mr. Echo ia embarcar e ia participar dos eventos da ilha. É isso que eu falei. Eu acho que esse vidente aí foi pago pra... Não pago, né? Eu não sei. Mas eu acho que ele foi de alguma forma... Ou ele queria que o Mr. Echo tivesse no voo também. E aí por isso que ele tirou, tipo, ele falou aquilo pra tirar o Mr. Echo da investigação. Pra ele estar no avião. Mas você acha que ele queria... Porque automaticamente ele fala, então eu vou comunicar que não houve milagre aqui e vou poder seguir... Porque ele só não ia pegar o avião se ele ficasse pra investigar. Mas você acha que ele queria isso porque alguém, tipo, falou pra ele fazer ou porque ele realmente viu alguma coisa? Ah, eu não sei. Eu acho que ele viu. Não, é... Pensando agora melhor, eu acho que ele viu. Porque pensando que ele fez duas coisas pra duas pessoas... O Vitor tá falando, eu tô pensando, tipo, bem, será que alguém pagou ele pra enganar duas pessoas? Deve ter pagado muito dinheiro. É meio difícil, né? Eu acho que, assim, é um achismo mesmo. Ele pode ser um charlatão mesmo, mas nada impede de que dessa vez algo aconteceu. É. Ainda mais que, tipo, assim, o episódio todo tá mostrando, véi, ó, sonhos tão te dizendo alguma coisa. Tipo, você recebe mensagens. E o cara, teoricamente, é um médium, um vidente e tal. Pode ser que seja charlatão, mas, assim, pode ser que também às vezes funcione, ué. Eu tive um pensamento. Será que, na verdade, quem vê as coisas é a filha dele, não ele? Pode ser também. E aí ele sabe e ele não queria que a filha dele se envolvesse de alguma forma. Não sei. Tô imaginando... É bom. Ou os dois têm, né? Ele tem e ela nasceu também com... É, não sei, né? É bom. Porque a filha dele... Ele não queria de jeito nenhum que a filha dele falasse com o Echo, né? Mas, ao mesmo tempo, se ela falasse, ele iria pegar o voo, né? Então, também não faz sentido. Mas aí eu vou fazer uma pergunta porque talvez não, tipo... A resposta já seja essa da série. Não tenha mais nada sobre isso. Você acha que o... Ele falou isso pro Mr. Echo, pra ele estar no avião também? Ou você não pode responder? Não. Eu acho que não. Você acha que ele não? Eu acho que nessa... Foi coincidência mesmo. Eu acho que nesse rolê todo aí da ressurreição da menina aí... Eu acho que o bicho tá sendo... Tá reagindo à situação mesmo, assim. Hum... Acho que ele... Ele não queria que o que... Publicidade em torno da família... Na minha cabeça é isso. Acho que são eventos independentes da Claire e dele. É, não. É porque é isso, assim... Se ele sabia que ia acontecer alguma coisa com esse voo e que a Claire tinha que pegar esse voo... Só se ele não sabia que o Mr. Echo ia estar nesse voo também. Eu acho que ele não sabia. Não, eu acho que ele não sabia. É, pode ser. Eu acho que ele não sabia que os eventos estavam ligados, entendeu? Eu acho que, de alguma forma, ele fez o que fez com a Claire e induziu ela a pegar o voo. Mas eu acho que ele não... Assim, na vida dele, nas coisas que aconteceu com ele, com o vidente, não tá associado do Echo e da Claire, entendeu? Mas olha só, se ele é um charlatão e aí tem uma história que tipo, minha filha ressuscitou, isso seria bom pra ele? É. Né? Tipo, olha, eu tenho poderes aqui e aí minha filha ressuscitou por causa de mim, sabe? Mas assim, ao mesmo tempo que eu acho que sim, seria bom pra carreira dele, acho que ele tá pensando na filha também. Pô, imagina, deve... Imagina a desgraça que seria a vida da menina. Ele deu uma justificativa falando que a mulher dele queria se vingar dele de alguma forma, eu não entendi muito bem. Porque ela é fanática e tava fazendo isso pra perturbá-lo. Ela tem uma crença e ela acha que ele é tipo meio herégeo assim, sei lá. Ah, entendi. Porque ele trabalha como charlatão. É. Vamos lá, só pra terminar o vídeo que a gente precisa ver o outro. Vai lá, última. Ai, Deus. Se não apertar o botão, acontece alguma coisa catastrófica ou não? É, não. E a gente tem que falar muito sobre isso ainda, porque não vamos terminar o vídeo de coisa nenhuma. Não vamos acabar o vídeo, não. Vamos conversar sobre. Porque eu não vi os dedos. Cadê? Acontece alguma coisa ou não? Não, agora ficou bem claro. Não, gente, ele falou claramente. É um experimento. Vocês estão sendo taxados de besta e apertando o botão. Claramente. Ué? Mas o Mr. Echo tá falando... Não, John? Então. Não, ele não tá falando pelo resultado. Ele tá falando pelo experimento. Ele falou que estamos sendo testados. É. Ele falou que a intenção... É, na verdade, o que ele fala não faz nenhum sentido, é isso? Não, eu acho que ele tá falando testados... É porque o Echo, ele vê muitas coisas num plano espiritual. Eu acho que ele tá falando testados no sentido de pessoas que seguiriam cegamente um objetivo. O Locke é esse tipo de pessoa, que seguiu cegamente um objetivo sem nem saber qual é o resultado disso. Mas ele seguiu porque ele foi curado as pernas. E aí ele acha que a ilha realmente é um troço... Então, o Echo acredita na... Eu sinto que os dois têm a mesma vibe igual a Maria falou. Então. Eles têm a mesma vibe de achar que a ilha tem algo especial ou que... Eu não sei o que o Echo acha certamente porque ele não falou claramente. Vamos falar do botão. Ele quer continuar apertando o botão. Então, pra quê? Então, pra passar alguma coisa pra alguém. Porque ele acha que alguém ainda tá vigiando. Eu senti isso, mas... O Echo? É. Não, eu acho que... Ele fala sobre destino. É. Ele diz que não é a função... Beleza, não vai acontecer nada catastrófico se não apertar o botão. Mas ele diz que a função de apertar o botão continua sendo importante porque as pessoas que estavam lá nessa missão de apertar o botão, elas acreditavam que aquilo era... Tava no destino delas e elas cumpriam. Então, é como se passasse a mensagem de que a gente tem que continuar seguindo no que a gente acha que é importante pra cumprir o nosso destino. Se vai acontecer algo catastrófico ou não, não sabemos. Mas, como ele diz que as pessoas estavam envolvidas ali pra um experimento... Então, ele quer continuar seguindo pra ver o destino desse experimento. Alguma coisa assim. E eu acho que ele não vai parar só ali. Eles vão tentar encontrar as outras estações. Porque as mensagens, elas não foram na ordem, né? Eles acharam ali a estação 5. Eles não sabem nem se todas as estações têm o mesmo objetivo. Eu acho mais ou menos isso, mas não exatamente. Então, ele não descredibilizou nem desconsiderou todo o esforço do John, né? E eu achei, assim, muito sensível. Eu fiquei bem, assim, impactada, sabe? Com aquela conversa. Porque é muito forte quando o John fala, né? Minha vidinha patética. Que nada... Eu nunca fui predestinada a nada. Então, ali na ilha, ele acreditava que a função dele de apertar o botão era uma coisa, assim, muito importante. A missão dele. Era a missão dele ali. E agora ele tá... E agora, sabe? Ele ficou... É, assim... Ele perdeu o brilho, ele ficou sem chão. Ou seja, mais uma coisa da patética vida dele, né? Mais uma coisa da patética vida dele, né? Que ele sempre foi desacreditado. E isso fez ele agir mais como o Jack do que nunca, né? Exato. Porque ele já tava meio que agindo assim antes e essa fita foi o auge pra ele de pensar... Caraca, eu tô sendo idiota. Eu preciso agir igual o Jack. De maneira... Lógica, digamos assim. E aí o Echo veio pra resgatar. Ele falou... Não, calma. Não é bem assim as coisas, entendeu? Eu acho que o lance do botão ter um resultado prático já tá bem claro que não tem. Não acontece nada no mundo real. Eu acho que a questão do Mr. Echo é que ele atribui a essa tarefa de apertar o botão um significado espiritual. E aí não importa se tem um... Se acontece alguma coisa ou não. É só apertar o botão. E pra ele isso é suficiente. Eu acho que o Locke... Uma coisa mais condicional, né? Igual a gente, sei lá, acorda todo dia e escova os dentes. É. Acionou... Eu acho que o Locke, ele achava que teria esse significado prático no mundo material. E que ele tava salvando ali, evitando algo. Nesse sentido, a fé do Locke é muito mais fake, digamos assim, do que a do Mr. Echo. Porque o Mr. Echo acha que aquilo tem uma coisa espiritual. Pro Locke é tipo assim, ah, se não... Apertar? Se não... Não. Se isso aqui não tiver nenhum... Resultado? Resultado, né? Nenhum... Nenhum motivo real no mundo real pra acontecer, então não importa. E é o que 99% das pessoas agiriam igual. Acho que todo mundo agiria igual. O John... Ah, beleza. Então pra que eu vou ficar fazendo plantão aqui apertando o botão? Não vou mais fazer. É. E aí que vem a ideia de salvar o John. Né? É... Que a Ana Lucia falou, o irmão do Echo falou de salvar o John. Eu acho que é isso. Ele falou salvar. Ele falou ajudar. Ajudar. Aí que tá o ponto. Salvar não. Ele falou... Eles falaram claramente. Você precisa ajudar o John. Ajudar em que sentido? Ajudar a achar alguma coisa? Eu acho que é isso. Ajudar a descobrir a verdade? Ajudar no sentido espiritual de recuperar mesmo o brilho dele? A gente não sabe, né? Esse moral que foi abaladíssimo, né? E aí a gente também não sabe se ele vai agora continuar nessa fé ou se ele vai tipo pro lado mais racional, né? Ok. Agora eu preciso terminar o vídeo. Beleza. Acho que falamos tudo. Então você confirma que agora você mudou de ideia? Sim, agora... Sobre o botão. Sim. Sobre o botão agora tá... Tá claro. O que ela tá fazendo? Ia pegar ele? Esfregar na cara da Maíra. E a Maíra... Não, em nenhum momento eu me senti... Eu tô reagindo aqui como eu... O que eu tô vendo, o que eu tô sentindo... Não, eu não me senti errada em nenhum momento. Claro. Eu esperei o momento certo de admitir ou confirmar ou... Cada um tem seu tempo. Tá tudo bem. Eu não me senti. Ó, não, calma aí. Lembra... Eu não me senti assim como se eu tivesse perdido alguma coisa, entendeu? Vou encerrar, vou encerrar. É, se esse foi o objetivo, se o povo queria criar alguma coisa assim... O embate de Maíra contra a vida. Não, em nenhum momento eu me coloquei nesse lugar de... Eu preciso ter certeza, eu preciso estar certa. Sim, sim, eu tô brincando. Eu tô brincando, eu tô brincando. É a mesma coisa a gente. Eu também poderia estar errada, mas não falo errado antes de... Eu poderia... Eu poderia, gente. Poderia descobrir agora que o botão realmente se não apertar... Explode tudo. E aí a gente ia ficar tipo... Putz, Maíra te amassando, entendeu? E aí acaba a série na segunda temporada. Não, pegou o fato dando uma... Ok, ok. Ai, gente. Só pra criar uma última polêmica e acabar o vídeo mesmo. Ai, meu Deus. Cliffhanger. Lembrando que a gente... A gente ainda não viu o que a Maíra queria ver. A Maíra queria ver alguém deixando de apertar o botão... E continuando sentadinho ali, ó. E passar uns, sei lá, alguns minutos pra ver o que... Passar aqueles símbolos. Uma hora depois. Pronto. E outra, a gente não viu naquele papel. Se o menino apertou realmente... Ah, do registro. Vamos ver. Vai pra onde? Vai pra onde? Vai diretamente pra Dharma. Mas como? Valeu, galera. Até a próxima.